Meu nome é Lucas Pinheiro, tenho 19 anos, moro no Rio Grande do Sul. Comecei a dançar há 4 anos atrás. Minhas inspirações eram tenores, soares, entre eles também tinha Bilabong, Shurai, grandes membros da 4Ride. Enfim, eu faço de tudo pela dança, faço de tudo pra divulgar ela e pra melhorar. Farei de tudo pela 4Ride. We won't go home, we won't go home. We won't go home, we won't go home. We won't go home. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau